Fala galera do canal, pessoal, manda um abraço aí pra todos os meus amigos e companheiros do canal Pessoal, nosso canal tá indo muito bem, graças a Deus, manda um abração aí pra toda Bahia Amigo nosso pediu pra mandar um abraço pra Bahia, tá aí o abraço, hein Pessoal, hoje eu vou explicar pra vocês aí, como é que faz uma rédea muito fácil, pessoal, e funcional Ó, o que que vocês vão fazer? Pessoal, eu peguei essa daqui, ó, com um miolo pra vocês verem, ó O que que vocês vão fazer? Se vocês quiserem deixar ela mais grossinha, pessoal, vocês vão deixar um pedaço com miolo O que que vocês vão fazer? Aqui na ponta, ó, vocês vão pegar as duas, ó, pessoal, e puxar, ó, o tanto que vocês quiserem Vocês vão puxar as duas juntos, ó, as duas, e vocês vão chegar aqui, ó, pessoal, e vão cortar, ó Cortou, cortou, né? Vocês vão pegar, ó, esse pedaço aqui, ó, e pode, ó, a própria cordinha, pessoal, vai voltar pra dentro E essa parte aqui, ó, vai ficar com miolo, e a ponta aqui que vai usar pra biqueira, pra pegar, pra segurar a biqueira Vocês vão ficar sem o miolo, pessoal, eu vou tá explicando pra que que serve Ó, vocês vão pegar a biqueirinha, ó, fiz uma biqueirinha aqui, ó, com a pontinha com o botãozinho falso Tá aí no canal também, ó, peguei aqui, ó, peguei, tem duas biqueirinhas, ó, duas biqueirinhas aí, ó, ó O que que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão pegar, ó, aqui eu tenho uma chave de fenda que eu adaptei, ó, afinei a ponta O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, pessoal Vocês vão pegar, ó, essa daqui eu já fiz, ó, ó, como é que ela fica aí, ó E com a ponta, pessoal, embutida aqui, ó, vocês vão passar a chorroinha, cinquinha E ela vai ficar com a ponta embutida, ó, essa daqui é a biqueirinha, ó Ela vai ficar dessa forma aqui, ó O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, vocês vão medir na outra, ó, mediu na outra, ó Ela vai ficar, o buraco dela vai ficar aqui, ó Aí que que vocês vão fazer, ó, vocês vão pegar, ó, e vão, ó, de lado aí na cordinha, ó Vocês vão fazer o buraquinho passando aí, ó, ó, ela vai entrando, ó, pessoal A chave de fenda entrando na corda aí, ó, ó, ó Vocês podem usar o que vocês quiserem aí Essa daqui é 6mm, pessoal, que essa daqui, pra laço fina é melhor Pra laço a rédea fina é melhor pra você, porque você tem que lidar com a rédea e com o laço Ó, que passou aqui, né O que que vocês vão fazer, ó, vocês vão tirar, ó, vocês vão tirar a chave, ó Alguma coisa aí pontiaguda que vocês tiverem, ó Vão tirar aí, ó E que que vocês vão fazer Primeiro vocês vão fazer o seguinte Vocês vão passar uma charrua aqui Aí, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão passar a charrua aqui, ó, ó, vocês vão passar a charrua aqui, ó, e ela vai ficar dessa forma aqui, ó Ó, ó, a rédea tá aqui, ó, pessoal, ó A charrua vai ficar na perna Essa daqui eu já fiz, ó Ó, essa daqui já tá feita, ó Pessoal, e se vocês quiserem aí Vocês podem passar uma charrua aqui pra Pra, pra, pra firmar aqui, ó Vocês podem passar uma charrua aqui, ó Ó, ela vai ficar dessa forma aqui, ó Mas aí, se vocês quiserem aqui, vocês podem passar uma charrua aqui, ó Depois eu vou passar Não vou passar agora, porque senão o vídeo demora demais O que que vocês vão fazer, ó Vocês vão vir, ó Ó, fez o buraquinho aqui, ó, pessoal Ó, o buraco aqui, ó Vocês não vão atravessar assim não, ó, pessoal Vocês vão enfiar o buraco aqui, ó Aonde tirou o miolo da corda, ó Ó, vocês vão enfiar, ó Ó, que isso aqui tá embutindo a ponta da, da, da corda Ó, você vai tirar devagar, ó Tirou devagar, você vai passar a ponta da, da corda aqui dentro Ó, você vai embutir ela aí dentro Ó Vai torcendo ela aí que ela vai entrando, ó Ó Se você quiser embutir mais, pessoal É só vocês pegarem E vai enfiando a A chave, a ponta da chave aqui, ó Alguma coisa que vocês tiverem ponta aguda aí Vocês vão enfiando Que ela vai enfiando cada vez mais pra dentro aí, ó Ó Não vou pôr ela demais aqui não, pessoal Senão o nosso vídeo fica grande demais O que que vocês vão fazer agora, ó Ela embutiu aqui, ó Vocês vão pegar, ó, vocês vão deixar um Um pouquinho aqui pra frente, ó Bem pouquinho aqui pra frente E vocês vão apertar a charroinha cinquinha aqui, ó Pessoal Ó, vocês vão vir já apertando a cinquinha aqui, ó Ó, só nessa daqui eu fiz seis Tem seis cinquinhas aqui Vocês podem pegar e pôr mais um aqui, ó Pra firmar a biqueira aqui, ó Certinho? Quem já vai gostando aí vai dando um like Escreve no canal E compartilha aí, hein, galera Ó, galera Nossa rédea aí, ó Ficou pronta, ó A rédea Ficou pronta, ó Ó, as duas charroinhas Com as pontas tudo Embutidas, ó As pontas da rédea, ó Que vem pra grudar nas Nas biqueirinhas, ó Quem já vai gostando vai dando um like Escreve no canal Pessoal, essa rédea mais fininha É boa pra laço, viu, pessoal Quem gosta aí de laço Sabe como é que é Quem já vai gostando vai dando um like Escreve no canal Que eu vou estar ensinando muita coisa, hein